Eu quero fugir daqui Você também Né, só é comigo Por eu te dar melhor Sinto que é ouro, eu posso te dar gata Relaxa Relaxa Eu vou te deixar brotar Meditando na praia Fica bem tipo aquela velha da grilha Tchau Minha alma em risco Por isso não ligou meu blefar Fato que o fardo Só vai ser pesado se tu afrouxar Las verdes Por isso não tem como Eu quero fugir daqui Eu quero fugir daqui Eu quero fugir daqui Eu quero fugir daqui Meditando na praia Eu quero fugir daqui 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 Eu quero fugir daqui